de Bolsonaro e decidiu manter a multa de R$ 22,9 milhões e o bloqueio dos fundos partidários da sigla até que a multa seja paga. Sem provas, o PL questionou as urnas usadas no segundo turno das eleições e queria a invalidação de parte dos votos. Em sessão nesta quinta-feira, os ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Zorbach seguirão Alexandre de Moraes pela manutenção da decisão que ainda impede que o valor da multa aplicada seja parcelado. O ministro Raul Araújo foi o único a discordar em partes, dizendo que as contas do partido não deveriam ser totalmente bloqueadas, pois isso impede o desenvolvimento pleno das atividades partidárias. Ele propôs na sessão que apenas 30% fosse bloqueado, o que não foi aceito pelos demais. Com recursos travados, o PL inclusive está sem dinheiro para pagar o aluguel de Bolsonaro em um condomínio aqui em Brasília, assim que o presidente deixar o Alvorada. Durante a sessão de hoje, Moraes, que já havia negado eliminar, voltou a dizer que não há qualquer indício para desacreditar nas urnas eletrônicas. Para ele, a má fé do PL foi tão caracterizada que o partido ingressou como se estivesse entrando em nome da coligação usando uma procuração antiga. A ampla liberdade de atuação dos partidos políticos, obviamente, não existe para tentar contra o Estado democrático de direito. É importante, para quem nos ouve, lembrar que o partido será investigado tanto pelo eminente corregedor, porque houve ofício, quanto no inquérito do qual sou relator, porque não é possível que partidos políticos financiados basicamente por recursos públicos atentem contra a democracia. Isso é um desvio de finalidade que, inclusive, pode acabar com a extinção do próprio partido. O PL informou que...